Fala, galera! Aqui é o Wagner Rambo do canal WRKids e este é mais um vídeo extra do seu WRKids Channel. Eu tenho aqui no laboratório um circuito bastante interessante, como vocês estão vendo. Apresento para vocês a linha do tempo da eletrônica. Vejam que coisa mais interessante. O que acontece? Temos aqui o oscilador valvulado, que já ensinamos como construir, e temos um circuito de interface para tratar o sinal do oscilador, e temos um circuito final que consiste em um microcontrolador ligado a um decodificador e, finalmente, a um display. Como podem ver, o display está incrementando aproximadamente a cada segundo, de acordo com as adaptações que fizemos. Então, o diagrama em blocos está aqui. Como podem ver, temos, primeiramente, o oscilador valvulado, que é um projeto dos anos 60. Em seguida, temos um estágio com um amplificador operacional, o 741, que é dos anos 70, e já contém transistores em seu encapsulamento. Afinal de contas, um amplificador operacional é a abstração de vários transistores, como todo mundo já sabe. Temos um buffer Schmidt Trigger, com um circuito integrado CMOS, o 4093, que é dos anos 80. Finalmente, temos aqui o PIC 16F628A, que já é dos anos 2000. O decodificador e o display, que também são dos anos 80. É muito interessante tudo isso em um único circuito fechado. É algo bem bacana de se observar. Olhando também para o escopo do osciloscópio, temos aqui no diagrama em blocos as formas de onda que o circuito nos entrega. A saída do oscilador está aqui, e está representada no osciloscópio no canal 1, em amarelo. Está ligada aqui a ponteira na saída do oscilador, o oscilador que já construímos aqui em uma videoaula. Então, isto aplicamos a entrada do amplificador operacional para amplificar este sinal, pois é um sinal de baixa amplitude, na ordem de alguns milivolts, de algumas centenas de milivolts. Em seguida, aplicamos a saída já amplificada do operacional, a entrada de um buffer Schmidt Trigger, que se encarrega em converter para o nível TTL bonitinho, que é o que estamos vendo no canal 2 do osciloscópio. O canal 2, então, apresenta uma onda quadrada TTL, que eu posso estar aplicando no microcontrolador. E no microcontrolador, estou utilizando a interrupção externa, que já ensinamos vocês como programá-lo para utilizar a interrupção externa. A cada borda de subida, temos um incremento em uma variável que é tratada, e, então, vai alterando os bits pertinentes aos números, que são decodificados pelo 4511, que já utilizamos em uma videoaula também, e, finalmente, termina aqui no display de LEDs. Então, é bastante interessante este projeto. Eu quis mostrar para vocês com este vídeo extra do canal WRKids, que é bem certinho uma linha do tempo, né? Exceto no final, que voltamos para os anos 80, mas tudo bem. Está aí o projeto completo funcionando aqui no laboratório da WRKids. Agora, vamos entender um pouco melhor como funciona este circuito. Vamos para o computador e observar o funcionamento passo a passo. Então, estou aqui no computador com a circuitaria que temos lá no laboratório. Como podem ver aqui no diagrama esquemático, no ISIS, temos primeiro o oscilador à válvula, com a 12AO7, que gera a frequência de aproximadamente 1 kHz. E esta frequência aqui do oscilador, temos aqui a label de saída com OSC escrito, é aplicado na entrada de um amplificador operacional. Utilizamos no laboratório 741, bem conhecido, na entrada não inversora. Este circuito na configuração não inversora está configurado para ter um ganho de 11, né? 10 dividido por 1, mais 1, que amplifica a amplitude de alguns milivolts do oscilador à válvula para uma tensão que podemos aplicar à entrada Schmidt-Trigger do 4093. O 4093 está ligado como buffer. E o que temos na prática, na realidade, são as quatro portas do 4093 sendo utilizadas. Aqui utilizamos só duas, mas na prática ligamos desta forma. Esta configuração também é conhecida como amplificador digital. Aí ligamos o osciloscópio na saída para monitorar a forma de onda, que deve ser TTL, já de 0 a 5 volts, pois o circuito está alimentado com 0,5 volts. Então, o oscilador é aplicado aqui. Esta porta inversora vai inverter o sinal neste ponto e estas três ligadas em paralelo, como o amplificador digital, invertem novamente e temos a forma de onda original. A forma de onda bonitinha em TTL, que estamos vendo no canal 2 do osciloscópio lá no laboratório, é aplicada, então, à entrada RB0 do microcontrolador PIC16F628A, que é uma interrupção, a interrupção externa deste processador. Então, toda vez que a borda passa de 0 para 1, então, em borda de subida, ele gera uma interrupção, incrementa um counter, que é aplicado diretamente no nibble menos significativo do port A. Estes 4 bits controlam o decodificador 4511, que converte para o display de 7 segmentos, como já estudamos em videoaulas anteriores aqui no WRKids Channel. Então, todo o circuito montado em laboratório é basicamente este. Temos também, adicionalmente, dois reguladores de tensão, um 7805 para 5 volts, que alimenta estes três circuitos aqui, os dois CMOS e mais o microcontrolador. E temos um regulador 7806 de 6 volts, que alimenta o oscilador à válvula. Como vimos na videoaula de projeto deste oscilador, ele requer uma tensão de 6 volts, no mínimo, para funcionar. Também já mostramos uma fast lesson como trabalhar com interrupções externas. E para quem tem curiosidade, vamos mostrar o código-fonte que está rodando aqui neste microcontrolador. Este código aqui é praticamente igual àquela fast lesson que ensinamos sobre interrupções externas, então, não entraremos em maiores detalhes. O implemento novo foi a adição desta variável CONT aqui, que inicia em zero, e toda vez que a interrupção é chamada, incrementamos o CONT. E aí, colocamos aqui no laço WHILE, o loop infinito, uma condição de que sempre que CONT for maior que 4000, ele incrementa o PORTE A. Por que isso? Porque um oscilador rodando a 1 kHz, ele vai incrementar o display muito rapidamente, e na prática, não conseguiremos enxergar os números incrementando. Então, temos que criar esta condição aqui, para que ele leve um certo tempo para ir incrementando o display, para conseguirmos, então, visualizar a mudança dos números. Então, ele incrementa o PORTE A, consequentemente, o decodificador mostra isso no display de sete segmentos, e aqui está o RESET. Toda vez que chegamos no número 9 em binário, ele zera de novo o PORTE A, zera o CONT, e continua esse ciclo até que o circuito seja desligado. Dando um PLAY aqui, vejam que o display incrementa bem mais rápido do que lá na prática. Esta é a velocidade de processamento do computador, que é diferente da vida real. Então, a explicação do circuito é esta. Vamos voltar para o laboratório. Agora, de volta aqui ao laboratório, vamos variar um pouco a frequência. Se diminuímos a frequência, temos o display incrementando de forma mais devagar. Observem que ele demora mais para trocar de número aqui. Devido às limitações do oscilador à válvula, não podemos variar muito a frequência. Ela fica entre uns 600 Hz e 1,5 kHz, mais ou menos, para que o circuito funcione de forma adequada. Temos os limiares da entrada de esterese do 4093, o CI Schmidt Trigger, que devem ser respeitados. Então, se tentarmos aumentar muito a frequência, observem que a saída ali no canal 2 do osciloscópio começa a se deteriorar até finalmente terminar. Agora, estamos em 2,6 kHz e já não temos mais praticamente oscilação. Então, entre 1,5 kHz e 600 Hz, funciona legal este circuito aqui. Então, por hoje é isso. Vou ficando por aqui. Comentem aí na descrição do vídeo o que acharam deste sistema todo. Temos, então, uma linha do tempo de eletrônica em um circuito fechado de válvula a microcontrolador. Muito interessante, então, este sisteminha que desenvolvemos e estamos compartilhando com vocês. Não deixem de conferir os outros vídeos. Clique em gostei e compartilhe com todo mundo. aí, se não é assinante do canal ainda, assine o WRKids Channel. Aquele abraço e até a próxima. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br WRKids. Siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids, arroba wrkids.com.br Acesse a nossa página na internet wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids. Robótica sem obstáculos.